que o presidente da França é vaiado ao discursar nos Países Baixos. Emmanuel Macron recebeu críticas pelo decreto que muda a lei francesa da Previdência. Assunto para o correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani, que chega ao vivo, vai trazer todas as informações. Luca, boa noite a você, seja bem-vindo. Conta pra gente. Enquanto isso, o Macron ainda tem que lidar com uma saia justa diplomática. Conta pra gente. É bem complexa essa situação, Daniel. Boa noite a você, Alívia, a todos que nos acompanham. Como todos já sabem, nós temos feito a cobertura completa de toda essa reforma da Previdência na França, de 62 para 64 anos, essa que foi aprovada através de um decreto pelo governo, portanto não foi votada pelo plenário, através de um artifício da Constituição. E a onda de protestos foi generalizada com muitas cenas de violência. O presidente Macron, que estava hoje em visita oficial aos Países Baixos, a Holanda, se encontrou com o rei do país e depois seguiu a AIA para falar também com diversos políticos, para tentar fazer com que a União Europeia passe por uma mudança e se torne mais competitiva no setor industrial. Mas o seu discurso foi interrompido por manifestantes, gritando em inglês, em francês, dizendo que ele é o presidente da hipocrisia e da violência, que não tem cumprido com os acordos ambientais que prometeu e também, obviamente, não tem seguido a vontade da população com essa reforma da Previdência. Nós vemos aí uma cena realmente bastante forte desses manifestantes sendo retirados deste recinto. Ao mesmo tempo, o presidente Macron esteve na China na semana passada e lá disse que a Europa não deveria ter um alinhamento automático com os Estados Unidos, deixando a entender que poderiam, em alguns momentos, se aproximar à China. Porém, a China realizou uma série de exercícios militares próximos de Taiwan durante os últimos três dias e exatamente por isso que muitos perguntam quais seriam as intenções de Macron ou a posição da França caso uma invasão acontecesse por parte do Partido Comunista Chinês na ilha de Taiwan. Nós vemos, então, que durante o dia de hoje ele não comentou o assunto Taiwan ou China porque já teve problemas suficientes para lidar com os manifestantes, além de uma visita oficial. A gente continua acompanhando, mas a vida do presidente francês não está nada fácil.